Já estamos de volta com o programa Radar desta sexta-feira, dia 20 de dezembro. E agora a gente confere uma reportagem sobre a origem do Natal e uma Mamãe Noel aqui de Porto Alegre que recebe em sua própria casa crianças para vivenciarem a essência do Natal. O Natal é uma festa cristã que comemora o nascimento de Jesus Cristo. O mártir da religião. A figura do Papai Noel é inspirada num bispo que virou santo, chamado Nicolau, que nasceu na Turquia 280 anos depois de Cristo. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e foi se espalhando. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil, de Papai Noel, e em Portugal, Papai Natal. Até o final do século XIX, o Papai Noel tinha uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. O cartunista alemão Thomas Nast criou a figura que mais conhecemos hoje, as roupas nas cores vermelha e branca. Em 1931, uma marca de refrigerante lança a campanha publicitária com o figurino criado por Nast, as mesmas cores da marca, perpetuando a imagem do velhinho pelo mundo. Feito o relato histórico, tem gente que reforça a essência do Natal, uma forma de aproximação das pessoas carregada de valores legais. É o caso da Casa do Papai Noel, que fica em Porto Alegre e é regida por uma dedicada Mamãe Noel. Como é que surgiu essa ideia, cara? A ideia surgiu de convidar as crianças para vir na Casa do Papai Noel, em fusão de decorar toda a casa, né? E queria que as crianças venham curtir este momento único que é estar na Casa do Papai Noel. Então foi essa a ideia, realmente, assim, de movimentar a casa, de dar visibilidade para o meu trabalho, minha decoração, porque eu decoro e vai ficar só para a minha família, não é para todos. Nós convidamos as crianças, as famílias, os amigos, todos frequentam a casa durante o mês de dezembro. Segunda, sexta, tem agendamento das escolas, né? Nós estamos com a casa lotada agora, até dia 20 de dezembro. Elas agendam, enfim, vínculo de 20, 30, vão bater o recorde de 80 crianças agendadas, né? E nos sábados é aberto, assim, aos amigos. E durante a semana de segunda, sexta, as crianças entram na casa, visitam a casa, interagem nos espaços, depois tem a oficina culinária nos fundos, piquenique lá fora também, né? No pátio, feito o bolo de Natal, feito pela Mamãe Noel. É o melhor bolo do mundo, pelas crianças, né? Depois podem brincar no pátio. Também podem escrever a cartinha Papai Noel, né? Também tem isso, tem o correio do Papai Noel, eles fazem desenhos. E o foco principal aqui da casa não é, assim, o presente de Natal, não é o consumo, não é isso que se quer aqui na casa. É um contato com o espaço natalino, né? Tive muita conversa, de estar junto com a Mamãe Noel, que eles podem sentar no colo, contar as coisinhas deles, mas não tem esse enfoque, assim, ao consumo do presente em si. Então, a cartinha, na realidade, não é um pedido do Papai Noel, é um desenho para o Papai Noel. Eles deixam um desenho, e às vezes até surge um pedido aqui, mas não é esse enfoque principal da casa. Eu sou pedagoga, né? Sou formada e trabalho já há muitos anos com as escolas infantis. Eu estou fazendo assessoria nesse trabalho. E durante o ano eu vou pesquisando ideias, né? Para estar com as crianças, para estar sugerindo para as escolas. E eu aproveito na casa do Papai Noel. E coloco também na página do Facebook as ideias, assim, de pátio, de sugestões. E vou compartilhando para que realmente essa criança possa viver a infância dela de uma maneira, assim, simples. Não precisa, além de uma boneca de pano, de um carrinho de madeira. É isso que a gente tem que resgatar nas nossas escolas, né? Que as crianças brinquem com coisas que a gente brincava na nossa infância, enquanto, né? Brincar na areia, na água, na grama. Grama de verdade, não grama sintético. Assim, a casa do Papai Noel resgata essa infância das crianças. Por isso que encanta tanto brincar com bolha de sabão, lavar as mãos com muita espuma. São coisas simples. E muitas vezes as escolas não permitem fazer isso, enfim, de tantas, né? De tantas atividades, né? Então a ideia é realmente resgatar a infância das crianças. Brincar com panela de verdade, com areia, com forças caindo no chão, fazer a comida das bonecas. É brincar com isso. Agrega, assim, uma valorização a ela enquanto pessoa, né? A olhar ela enquanto criança. Porque muitas vezes se quer mini adultos, né? E é o que se busca, né? Em função das roupas que eles usam, os brinquedos eletrônicos que eles brincam. E aqui não, é resgate a infância, realmente. Se a figura que não aparece na casa é a do Papai Noel. Ele não está presente nunca na casa dele, porque ele trabalha. Então eu fico cuidando, né? E eu também me dei conta que o Papai Noel tem no supermercado, tem no shopping, tudo que a Canela Noel não tem em lugar nenhum. O legal nesse clima natalino também é que tem tudo a ver com família, né? E a tua família também se envolve nesse processo, né? Bastante. Nós temos quatro filhos, né? E também a casa ficou... Como é que eu vou te dizer assim? Em função deles, né? Porque eles eram pequenininhos, então a casa era toda decorada de Natal pra eles. Cresceram e daí não tinha mais criança, né? E eu continuo enfeitando. Então a ideia realmente é a família estar envolvida, né? Eles ajudam. Trabalham ali na oficina de culinária, ali das crianças, estão envolvidos, né? Cada um do seu jeito e vai se envolvendo na casa. A família toda. Marido também. Muito gostoso de fazer. A gente começa já a enfeitar a casa em outubro, né? Já começa porque é 15 de novembro, por aí a gente já abre pras escolas pra começar a visitar a casa do Papai Noel. É o prazer de todos estarem juntos e a união das pessoas, do carinho e tudo isso. Bom, eu ajudo cuidando das crianças, a gente põe a mão na massa fazendo biscoitos, ajuda na casa, assando e tudo que tiver que ajudar a gente faz. A mais legal é ajudar as crianças a brincar, fazer os biscoitos também, é bem divertido. Teve um que espiou pela janela pra ver se tava nevando do lado de fora, porque como a mamãe lá é o Liguar muito gelado, e daí no quarto fica muito frio. E daí elas começam a espiar pela janela pra ver se tá nevando, elas querem dormir aqui em casa, se escondem, é bem legal. É que as famílias, assim, realmente se unam, né? Que sejam juntos nesse momento e que não precisa de grandes coisas, né? Basta a gente estar junto e pensando no bem do outro, né? Coisa simples que nem a criança, é a melhor casa do mundo essa aqui. Mamãe Noel não quer ir embora. Se tu for perceber, assim, é uma casa que é acolhedora, é isso que a gente quer. Então que as pessoas realmente se acolham, se abracem, que estejam juntos. Acho que isso é o Natal, nada além disso. É isso aí, o programa Radar no Clima Natalino. A gente segue com as nossas dicas de vestibular do curso Certo, agora a gente confere a dica do professor Eduardo Goldani, de Química. Muito boa tarde, vestibulando. Boa tarde, Pia. A dica de hoje de Química diz respeito ao conteúdo de equilíbrio químico, especificamente aos fatores que podem acarretar no deslocamento do equilíbrio. Pessoal, não esqueçam, são apenas três fatores que podem deslocar o equilíbrio químico. Adição ou remoção de reagentes, pressão e temperatura. Lembre-se que quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, o equilíbrio é atingido. Como é que eu posso deslocar o equilíbrio? Ao adicionar uma dada quantidade, por exemplo, de nitrogênio, a tendência é que ocorra uma maior formação da amônia. Então, ao adicionar um reagente, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. De outra forma, se nós removermos uma dada quantidade de nitrogênio ou de hidrogênio, o equilíbrio será deslocado para a esquerda, o sentido oposto. Com relação à pressão, prestem bastante atenção. A alteração da pressão, ela diz respeito aos volumes envolvidos que nós observamos através dos coeficientes estequiométricos. Desse lado aqui da reação, nós temos 1 mol de N2 e 3 mol de H2, ou seja, 4 volumes. Desse lado, temos 2 volumes. Ou seja, aumentando a pressão, nós iríamos deslocar para o lado direito, porque a quantidade de volume é menor que o lado esquerdo. E ao reduzir a pressão, deslocaríamos para o lado esquerdo, que tem uma quantidade de volume maior. Com relação à temperatura, não esqueçam, aumento de temperatura desloca para o lado endotérmico. Qual é o lado endotérmico? Vocês irão se deparar com o valor de entalpia, certo? Essa reação no sentido direto, ela é exotérmica. Portanto, se eu aumentar a temperatura, eu estaria deslocando para o lado esquerdo. E se eu reduzir a temperatura, eu estaria deslocando para o lado direito, que é o lado do sentido exotérmico. O último toque que eu tenho a dar para vocês é o seguinte, não esqueçam que catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico. Não desloca o equilíbrio químico. Moçada, eu desejo a vocês uma boa prova, sucesso e nos vemos por aí. Obrigado, professor. Muito obrigado pelas dicas. Obrigado. Vamos nessa, então. O radar de hoje vai ficando por aqui. Quero aproveitar e quero convidar todo mundo para curtir o programa que eu apresento. Todas as sextas-feiras, na FM Cultura, 107,7, o Sexta Básica, das 10h à meia-noite, duas horas, com muita música brasileira. E fusões da música brasileira com outros estilos. Hoje vou estar recebendo a banda Zumbírios Palmares, que vão estar fazendo um som ao vivo e batendo um papo comigo na 107,7. O programa também pode ser escutado através do site fmcultura.com.br. Mais algumas dicas culturais aí para vocês. A montagem brasileira do musical Godspell, A Esperança, se apresenta hoje, amanhã e domingo, às 8h30 da noite, no Parque Eduardo Gomes, em Canoas. A galera aqui do Radar esteve fazendo uma matéria sobre essa montagem. Vocês podem conferir no canal TVE Pública RS, essa matéria que a gente fez aqui no Radar. E neste domingo, a banda norte-americana de heavy metal, Nylee, com quase 20 anos de estrada, faz show no Bar Opinião. Eles estiveram aqui em 2010 e a gente confere agora o clipe dos caras. Lembrando que esse programa é reprisado às 2h, às 2h da manhã não, de segunda a quinta, às 2h da manhã, sexta-feira, às 1h30. Valeu um ótimo final de semana para vocês. Até mais!